Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje a violência que assustou os moradores da cidade de Nanuki, no Vale do Mucuri. Nas últimas horas, quatro pessoas foram assassinadas na região. Em um dos casos, um pai chegou a lutar com criminosos para impedir que eles matassem o filho. Mas, infelizmente, ambos acabaram mortos. No bairro Getúlio Vargas, ainda em Nanuki, um jovem foi assassinado quando chegava em casa. Na cidade vizinha de Serra dos Aimorés, um homem morreu após trocar tiros com a polícia militar. E o MG Record também vai falar de apreensão de drogas no Vale do Aço e os acidentes que foram registrados na região. Esse aconteceu em Catuji. Eu já te conto onde, agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.